Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio Esse vídeo é uma partidinha muito bacana que eu realizei aqui de IS-7 E na verdade, não foi uma partida excepcional Mas sim, é uma maneira de você dar um belo counter no time inimigo Conforme vocês podem ver, estou saindo aqui na base sul Estou jogando em uma partida como Top Tire Então, o que acontece? Estou com IS-7, muita blindagem, tem uma boa mobilidade E logo de início, já perguntei no chat se alguém queria ir na linha 1 E foi justamente, o time resolveu responder E por que eu falo em ir na linha 1? A gente tem 3 artilharias no mapa E esse mapa, eu vou dar até um pause aqui para a gente poder explicar um pouquinho O que acontece? Fica bastante gente no meio Todo mundo sabe disso Fica ali naquela região aqui Justamente aqui em E, linha E, linha F E também vão alguns tanques para a cidade Na cidade você não precisa ter tanto tanque para segurar Você vai precisar de ter uns 2 tanques ali para estar segurando um avanço inimigo na cidade Até mesmo porque o time inimigo só resolve subir a cidade quando o meio está completamente limpo E geralmente vai muita gente para o meio E como tinha 3 artilharias, eu falei não, não vou para o meio Vou fazer um pushzinho aqui e ver o que dá E quando eu avisei no chat que ia puxar linha 1 O time prontamente já disse que ia também Então eu tenho aqui o backup de uma T30, de uma Alf O Leopard foi junto e você vai ver aí Que o titio vai fazer uma movimentação um pouco diferente Muito mais agressiva do que qualquer outra coisa Apesar de eu não conseguir muito resultado nesse jogo O mais importante aqui é estar mostrando para vocês Que vocês podem estar fazendo isso Isso aqui vai com certeza surpreender teu inimigo As artilharias provavelmente ainda estão se movimentando pelo mapa Para conseguir posição E eu já estou pegando aqui o outro lado do mapa Ou seja, eu estou tranquilo e estou fazendo isso Por quê? Porque estou como top tier E estou jogando com um tanque que tem muita blindagem Você vê aí, vai aparecer essa T95 É um tanque que tem muita blindagem Vai estar de frente Já toma logo um damagezão de artilharia Ou seja, está toda quebrada E a minha ideia basicamente não é só estar causando damage nessa T95 Mas sim estar dando a track nela E manter ela paradinha Outra coisa que você tem que tomar muito cuidado aqui É na hora de fazer essa subida com quem está ali no meio Porque você vai tomar tiro ali no meio Então se você tem um tanque com perfil baixo Você vai conseguir subir aqui mais ou menos nessa posição Mas se você tiver com um tanque muito alto Você tem que tomar cuidado para não estar tomando tiro no meio Aqui o Leopard resolveu avançar Então avançou comigo Você vê aí que o Titio está levando tiro O Leopard se arriscou bastante Apareceu aquela canja panzerzinha ali E já está sendo penalizada E olha aí o que aconteceu com o Titio agora Fui penalizado por aqueles tanques que estão ali no meio E você tem que tomar muito cuidado Você tem que saber a hora que você vai atravessar isso daqui Para não estar justamente acontecendo isso que aconteceu com o Titio E você vê que o Leopard vai estar sumindo ali à frente Geralmente eu vou por onde o Leopard está indo Para estar justamente acendendo o time inimigo E você vê aí que a gente está com praticamente 80% do mapa E o time inimigo não tem nada, nada, nada de mapa O time inimigo simplesmente foi dizimado E conforme o Titio falou Você vê ali na cidade só ficou o que? Um Tiger e um Type 4 Então é um avanço que você consegue fazer E vale a pena aí vocês tentarem É bastante emoção Mas se vocês optam em fazer isso Tenha certeza que você vai ter O que? Um suporte do teu time Que não vai adiantar nada Você estar puxando linha 1 Se não tiver ninguém para te dar algum cover Você vê aí que ficaram as 3 artilharias Tem o Object 277 Está ali isolado ali no meio Vai começar a tomar tiro no meio Vai tomar tiro da cidade Sobraram as artes E era justamente isso que Titio queria fazer Acabar com o jogo Essas 3 crianças Que optam em ficar clicando nos outros Então a melhor maneira de você acabar com elas É fazer um rush desse E com certeza vai ser só o sucesso Disso daqui É só você dar uma brincadinha Que as artes não tem muito o que está fazendo não O videozinho já vai chegando ao final Titio Black Deixe essa dica aqui para vocês Espero que vocês tenham curtido Se curtiram Não esqueça de deixar seu like no final Um abraço para vocês E até mais pessoal